E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área! Bora fazer um traje de combate? Bora lá então pessoal! Eu vou fazer um traje muito bom para mata-mata, com duplo colete, um colete utilitário junto com colete balístico, igual do meu amigo aqui, Papo Reto. Olha que demais pessoal! Para conseguir bugar o colete, a primeira parte do traje, nós vamos fazer um glitch para bugar os dois coletes juntos. Você vai em blusas, suéter, e aí nós vamos colocar um suéter de combate. Eu vou colocar um suéter de combate preto, mas pode ser qualquer cor. Esse glitch é um glitch fácil, fácil, funcionando. Aproveitem! Vou colocar aqui o suéter de combate preto, vou confirmar. Depois eu vou em coletes, também acessórios, coletes utilitários. Vamos voltar lá em blusas, colocando seta para a direita. E aí vamos colocar coletes utilitários. É o último que aparece no menu. Aí eu vou colocar o colete pesado preto preto, esse aqui. Confirmo. Agora vou ali no balcão, estou dentro de um Harmonation para fazer esse glitch, e vou comprar o colete balístico pesado. Vou confirmar. Esse traje vai ficar muito legal, pessoal. Agora eu vou lá fora cometer suicídio. Antes, eu vou mostrar para vocês que no menu, onde você vai colocar menu, inventário, colete, não aparece a opção para colocar exibir. Ele fica meio que bugado aqui. E só aparece a opção autoexibir. Vejam só. Autoexibir aparece e o exibir colete não aparece. Para algumas pessoas, funciona também você indo aqui onde aparece exibir colete, colocar seis vezes seta para direita. Depois, você vai comprar o colete e vai funcionar. Para mim não funciona assim não. Eu acho muito mais fácil dessa maneira que eu vou mostrar para vocês. Eu vou sair lá fora, vou cometer suicídio. Depois que eu cometer suicídio, basta eu entrar aqui novamente, ir no balcão de coletes e comprar o colete pesado preto. Aí, automaticamente, o colete vai bugar. Eu vou ficar com os dois coletes aparecendo no meu traje. Aí, você vai perguntar, vai dar dupla proteção? Eu espero que sim. Eu ainda não comprovei. Posso até fazer um teste balístico para ver. Mas, o que eu posso afirmar é que o traje vai ficar excelente para mata-mata. Depois, eu vou trazer um mata-mata utilizando esse traje aqui para mostrar para vocês que ele fica muito bom mesmo. Então, vamos lá. Eu vou sair lá fora, vou cometer suicídio. Vou no menu interativo, cometer suicídio e depois é só voltar para a loja, para a Armonation, ir ali no balcão de coletes e comprar um colete pesado. Colete balístico pesado. Aí, nós vamos ter concluído a primeira parte do traje. É um traje mod, sem utilizar mod menu, sem fazer glitch do modo diretor, porque muitos dos glitches do modo diretor a Rockstar acaba corrigindo e, às vezes, tira dinheiro de você e, às vezes, tira trajes. Esse tipo de glitch aqui não tem nenhum problema. Então, agora eu vou dar um corte no vídeo. Já comprei o meu colete, já fiquei com o colete bugado. Olha que demais! Vou salvar esse traje em qualquer slot meu e, depois, é só continuar fazendo o traje. Eu estou utilizando também calça meia na canela preta. Eu vou colocar na descrição desse vídeo como é que você faz para conseguir a calça meia na canela preta. Mas, se você não tiver calça meia na canela preta, você pode colocar uma calça preta, uma calça de couro preta, qualquer uma. Pode colocar até calça de combate que fica muito legal também. Eu vou em máscaras e vou colocar uma máscara preta. Máscara de combate preta. Eu já tenho ela comprada. Caso você não tenha essa máscara, você precisa ir lá na barraca de máscara que fica na praia lá no centro de Los Santos. É uma dessas aqui, na cor preta. Essa máscara. Em seguida, vou no menu interativo, vou em acessórios, estilo e vou em luvas. Estilo, acessórios, luvas. E vou colocar luva de lã preta. Essa que tem a ponta dos dedos pra fora. Vai aqui em botas. E vou colocar tênis de corrida, um preto. Como estou com a calça minha na canela, olha que demais, pessoal. O tênis fica cortado e meu pé fica aparecendo. Aliás, a canela fica invisível. Demais, né? Confirmar. Vamos salvar o traje. Depois de salvar o traje, eu vou precisar deixar em autoexibir na moto um capacete balístico preto. Aí nós vamos fazer um glitch pra bugar o capacete com a máscara. Outro glitch que eu vou deixar na descrição desse vídeo pra vocês é um glitch de você bugar o visão noturna em máscara. Que você vai precisar utilizar caso você não tenha nenhum traje já com visão noturna. Eu vou agora em menu interativo estilo capacete e vou colocar aqui procurar o capacete balístico preto. É esse aqui que vai autoexibir na moto. Você deixa ligado autoexibir na moto. Selecionou o capacete balístico preto. Agora eu vou me registrar como presidente de motoclube e vou retornar o veículo que eu tenho aqui do lado pra garagem. Em seguida vou solicitar uma moto. Pode ser qualquer moto. Caso você não tenha moto basta você pegar uma na rua. Agora vou dissolver o motoclube. Vou me registrar como chefe. Depois vou gerenciar o estilo do chefe. Registrar. Vou subir na moto. Chefe. Gerenciar. Estilo. Em estilo eu vou colocar uma seta pra direita que é nenhum. Quando ele estiver colocando capacete uma seta pra esquerda. Perfeito. Bugou o capacete na máscara. Eu não posso descer da moto por enquanto. Eu vou sair do menu interativo. Vou encostar a moto bem próximo ali da Harmonation. Vou descer da moto correndo. E logo na primeira bancada já vou colocar seta pra direita. A primeira bancada é a bancada das botas. Logo aqui. Seta pra direita. Isso pro capacete não sair. Agora vou sair daqui. E vou salvar o traje. Vou apertar quadrado. Olha que demais pessoal. Salvei o traje. Eu vou colocar agora um traje que eu tenho. O óculos de visão noturna. Aperto o X. Depois volto no traje que eu salvei. E aperto o X novamente. Pra confirmar o traje. E aperto o quadrado. Pra salvar. Olha que demais pessoal. Tá aí ó. Traje de combate excelente. Pra mata mata pronto. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Do traje. Dos glitz. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço pra vocês. E até mais pessoal. Like no vídeo hein. Tchau.